Agora pessoal, quero apresentar aqui mais um trabalho concluído, trabalho da semana aí, ó, faquinha confeccionada aí, feita de algumas aí de mola de fusca, pessoal. Aqui a primeira de cima aqui, vamos começar por ela aqui. Aqui é um facãozinho, tá pessoal? Facãozinho de 43, 44 centímetros no total, 32 de lâmina aí, tá? Ele tem 3 min de espessura, tá? 2.9 de largura, feito de mola de fusca, tá pessoal? A madeira aí é guaritá, tem um pino mosaico no meio aí, olha que bonito. Ficam muito bons os facãozinhos, ó pessoal. A segunda aqui é uma faca coradeira, feita de faca de roçadeira, tá pessoal? A gente trouxe aí um desafio aí, mas aceitamos. Tá aí o resultado aí, ó. A faca veio achada um lixo, saiu uma coradeira, muito bonita, muito bem feita aí. Põe o dedão aqui, ó. Show de bola, viu? E aqui a segunda, terceira faquinha, né? Também feita de mola de fusca, pessoal. Bem estreitinha. Olha que bonita essa faquinha, ó. Ó. Bem despontada aí, ó. Bem fininha de corte. E aqui a corta faquinha, faquinha de bolsa, ó. Silitarezinha. Feita de mola de fusca também, 3 min de espessura. Então, o desbate dele é bem fininho aqui em cima aqui. Olha que legal essa faquinha, pessoal. Olha que bonito que ficou. Acabalmente escovado, todas elas, né? Só essa aqui que é espelhada, a coradeira, e essa aqui que acabou de escovar. Beleza, pessoal? Mais informações, encomenda, chama mais aí no privado. Beleza? Muito obrigado.